Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do GTA 4 sendo atropelados aqui na frente de casa, da própria casa ainda, porque nós vamos fazer hoje mais uma missão que continua sendo no Berne, onde que está o Berne, o Diruba Poste, cadê o Diruba Poste? Vamos chamar o Diruba Poste, Diruba Poste, vem aqui! Olha lá, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo, vamos esperar, vamos esperar ele aqui, vamos esperar ele bem aqui, opa, aí, para, aí vamos subir para ele, aí, vamos ver se ele me enxerga, me enxergou? Então vamos embarcar no Diruba Poste, isso, Diruba Poste, e agora vamos para o Berne de novo, é o Berne, o certo, a pronúncia certa que o Nico faz é Berne, mas como está escrito Berne, vamos vir no Berne antes que vire a bicheira. Tá bom, pagamos 15 dólares pelo táxi, e vamos na marquinha para começar o filmezinho, vamos assistir. Vamos lá, você tem que me enxergar, mas eu vou ser colocado no juízo, eu não sou legal, meu amigo acabou, eu acho que ele pode me ajudar, eu te amo. Você... Você desculpa sua esposa, caramba! Isso é para verdade! Jesus, Jesus, Nico, eu preciso de tranquilizador, algo forte. Oh, meu amigo, eu estou... Você gostando de novo vida em a terra de oportunidade, Dan? Isso não é hora de brincar, meu amigo. Ah, ah, oh, desculpa. Eu estou em real problema, Nico, real problema. Bryce está se desculpando. De sobre o que? De sobre mim! Ok, isso não é bom. Você encontrou alguma informação sobre o Darko Brevich ainda? Não, mas ele está trabalhando nisso. Você tem que me ajudar. Tem que? Como? Nós vamos nos enxergar esses bichos. Vamos lá! Vamos nos enxergar um carro, meu amigo. Eu quero algo grande, terrível e intimidante. Encontre um carro, então. Algo grande, terrível e ameaçador. Haha, já tem um aqui, ó. Claro, ele deve ter visto aquele ali, né? Ele viu esse daqui lá de cima e... É esse. Pegue o Burn. Já que eu estou virado para lá, eu vou parar, né? O cara é preguiçoso. Por que ele não correu de atrás lá? Aí. Agora vamos seguir para o destino. Leve o Burn para o ponto de encontro para encontrar com os chantagistas. Ô, louco! Ah, não! Não era para fazer isso, não era para amassar nada. Ainda que não amassou nada. Bom, o cara ficou nervoso, mais nervoso do que eu. Então, isso já serve de lição para ele não atravessar na frente minha. Então vamos até os chantagistas agora com esse carro aqui, que parece ser bem rápido, né? Ali estava dizendo para mim virar para baixo, aquela marca amarela. Mas eu acho que dá para ir por aqui também. Já estou amassando tudo esse carrão aqui, né? Nós conseguimos. Epa! Sinal vermelho. Derrubar poste passando ali, ó. Já pensando em derrubar os postes da cidade. E agora vamos ultrapassar o derrubar poste e vamos acelerar para baixo. Aqui descendo esta rua. Olha aqui, ó. Aqui é o local dos bombeiros. Passamos no local dos bombeiros. Aqui é onde ficam os derrubar postes. Olha ali, ó. Mais um derrubar poste ali embaixo. Já tinha dois ali em cima. Ué, esse local eu já vim algum dia. Eu acho que eu explodi alguma coisa por aqui nesse local. Não foi por aqui. Bom, era uma rua parecida com essa. Vamos parar aqui então. Chegamos. O Nico já desceu. E o outro ali está tremendo de medo. Olha, os chantageistas chegaram. Ô louco! O Nico e o Bernie se assustaram. Baixou o vidro. Escute. Você vai falar com o seu boss. E dizer que ele vai voltar. Se é o jeito que você quer jogar, é bem. O Bryce vai estar em casa com as notícias de novo amanhã. Você sabe o que? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How do you like that? Dimitri Raskalov only asked what? Your lover's career is over. Fucking Dimitri. Ah, é o Dimitri. Nós já conhecemos o Dimitri, né? Elimine os chantageistas, então. O Nico descobriu que era o Dimitri, então. Vamos eliminar os chantageistas. O problema é que só temos pistola. Não tem nenhuma outra arma aqui, por enquanto. Eu devia ter conseguido já indo na Ammonation. Mas não fui. Agora eu tô com uma pistola aqui pra eliminar aquele carro lá. E deve ser bem difícil. Os caras andam bem rápido. Pela cidade. Não tem apenas conseguido dar um tiro agora. Só pra quebrar o para-brisa desse carro. Quero ver acertar os tiros no cara. Olha só. Ele já vira pra lá. Vira pra cá. E acelera. E pegamos a contramão. Ainda por cima, né? Muita sorte ao contrário. Opa. Agora teve uma sorte do lado certo aqui. Será que ele subiu pra cá? Não. Ele foi por aqui. O que ele e eu temos é real. Você sabe? Você pode sentir-se muito dentro. Ele pode ser um hipócrita, mas ele é meu. E não consegui ler nada das legendas. Tô prestando atenção na direção aqui do jogo. E os caras tão fugindo. Os porcão, véio. Agora acelera. Aqui nessa reta. Vamos pegar eles. Ô, louco. Aquele carro. O rapaz capotado ali. Apareceu do nada. Ó, o outro lá. Do outro lado da rua também. Sei lá o que que tá acontecendo. Aí conseguimos chegar mais ou menos perto deles. Pra poder atirar, pelo menos. Não sei se eu acabo com eles atirando neles. Ixi, atirei na polícia. Tirei na polícia, já era. Pelo menos a polícia tá seguindo eles também, eu acho. Você tá perdendo eles. Você tá perdendo eles. Não, não vamos perder eles, não. Não deixe eles escapar. Ó, a polícia capotou ali. Como é que ele conseguiu capotar a polícia? A polícia já parou de nos seguir. Tá louco. Ó, o outro aí querendo atravessar a rua. Vai atravessar a rua. Ô, e um cruzamento muito difícil. E ele atravessou por sorte sem bater em nada. Pelo que eu vi. Ah, mas pelo menos agora, agora ele se deu mal. Aqui eu vi ele descendo rolando lá pra baixo. E lá tem um outro. Foi explodir o carro, que eu acho que nós conseguimos acabar com ele explodindo o carro, né? Opa, ele saiu, se levantou. Obrigado. Já terminamos com ele? Leve o Bernie de volta para o seu apartamento. Cadê o Bernie? Ô, louco, um policial ali, um mirado. Nossa. Olha só esses derrubar poste. Agora vão atrapalhar ainda. Vão derrubar poste. O que que ficam aí atrapalhando? Vão derrubar os poste. Eles ajudam, né? É bom que eles derrubam os poste. Ajuda? Isso não funcionou tão bem, não é? Pelo menos eles não podem dizer o Dmitry sobre o meeting ou ir para os papéis. Dmitry é muito de um rap para ir para o meeting. A informação que ele tem sobre o preço é muito válida. Você acha que ele iria matar o preço? Ele não tinha sua carreira? Talvez ele deveria ter pensado sobre isso quando ele começou a casar com você. Não é que há algo errado com você casar com você. Sua escolha é sua escolha, cara. Mas ele deveria ter pensado sobre o que ele era antes de ser electado em uma família. Ele presteu homossexualidade como mal. Isso é insano. Ele é um hipócrite. E foi apenas um minuto de tempo antes de alguém como o Dmitry procurou o cantor de luz. Pelo menos. Eu vou descer agora. Você não precisa me dizer sobre a sua vida. Eu normalmente falo assim muito. Eu sou seu amigo. E eu vou tentar me ajudar. Chegamos aqui no apartamento. Então do Bernie de novo. Desce logo. Desce logo. Isso. Eu já desci. Eu apertei espaço sem querer. E apertei F sem querer também. Tudo sem querer. E agora... Então vamos finalizar o vídeo sem querer de novo. Também. Então por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou? Clique em gostei. Inscreva-se. E até o próximo vídeo do GTA 4. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus